Vamos lá, entrevista com Gabriel Xavier, pergunta de Samara Figueiredo e João Bahia. Gabriel, é claro que o Bahia precisa fazer gols, mas para que a confiança na classificação permaneça firme, o tricolor também precisa não ser vazado. O que fazer de diferente para que o time não sofra gols e o que será mais importante na sua opinião no confronto, a solidez defensiva ou a eficácia do ataque? Boa tarde, a gente sabe da dificuldade que será o jogo, da qualidade do nosso adversário e acho que você foi muito feliz na pergunta que não vale só apenas fazer gol, a gente tem que voltar a ser sólido defensivamente e não sofrer gols. A gente sabe que o adversário aqui na nossa casa propôs poucas oportunidades, mas infelizmente fizeram um gol de bola parada. Então eu acho que a gente tem que manter o nível de atenção que foi no jogo de casa, mas com alguns pontos maiores de atenção, principalmente em bolas paradas e aumentar a nossa eficácia com chances criadas de gol e aproveitar as chances que a gente tiver e concluí-las em gol. Rafael Teres, Gida Negrão, Michael Douglas e Cival Anjos. O Bahia não vence o Flamengo há nove jogos e nunca avançou de fase da Copa do Brasil quando precisou vencer fora de casa. Como está a expectativa e emocional do elenco precisando quebrar esses tabus e sabendo que ainda podem fazer história pelo Bahia? Olha, a gente está muito animado e estamos trabalhando bastante ao longo desses dias para que a gente consiga a nossa classificação. A gente sabe da importância do jogo e a gente sabe da importância que é para o clube, que é para o Bahia, da importância de chegar às semifinais da Copa do Brasil, que é fazer história. E com certeza a gente vai estar muito focado para fazer um grande jogo lá na quinta-feira. Flávio Gomes, Matheus Barbasso, Manuel Nascimento, Vinícius Daniel e William Thales. Embora tenha a sétima melhor defesa da Série A, o ponto fraco do sistema defensivo tricolor tem sido as jogadas aéreas. É perceptível a marcação da bola ao invés da marcação individual. Qual sua avaliação sobre esse contexto e o que é que foi feito ao longo desses últimos dias para mitigar esse problema e errar o mínimo possível no Rio de Janeiro? Olha, eu concordo com você. Infelizmente a gente vem sofrendo algum gol de bola parada. Mas ao longo dessa semana a gente procurou trabalhar bastante, tanto em vídeo como no campo mesmo, para a gente estar mais ligado e não sofrer mais gols de bola parada. Jailson Barauno e Reginaldo Lima. Gabriel, por tudo que foi visto nos dois jogos anteriores, podemos afirmar que é possível ganhar essa vaga e qual o caminho para isso se concretizar? Olha, com certeza. A gente sabe da força da nossa equipe, a gente sabe da qualidade que a nossa equipe tem. A gente sabe que a gente precisa performar bem, a gente precisa fazer um bom jogo, um jogo equilibrado, um jogo sem dar oportunidades de gol para o adversário. E ser feliz nos momentos que a gente tiver ofensivamente, para que a gente consiga sair com o triunfo e a classificação. Pergunta de Nilson Luiz. Gabriel, você entende que é o jogo do ano para o Bahia? Qual o peso dessa partida para você? Olha, com certeza. Além do jogo do ano, é o jogo, com certeza, da minha vida. É o jogo mais importante para mim. A gente sabe da importância que é para o clube, que é para o Bahia, a gente fazer história. E, com certeza, a gente está bem focado e determinado para fazer um grande jogo e, assim, em nome de Jesus, conseguir a classificação. A última pergunta é de Douglas Santana. Gabriel, os baianos e, principalmente, os torcedores do Bahia se apegam muito na fé em seu cotidiano. Como você e o elenco tricolor têm feito para, além do trabalho nesses últimos dias, se apegar na fé para conquistar essa vaga inédita na semifinal da Copa do Brasil no Maracanã lotado? Olha, eu acho que tenho isso muito dentro de mim, a fé que carrego dentro de mim. E todo o grupo, a gente sabe da importância que o espiritual tem no ao todo. E, com certeza, a gente espera fazer um grande jogo e contar com o apoio, a torcida e as orações de todo o torcedor para que nos ajudem em espírito lá no momento do jogo e que, assim, em nome de Jesus, a gente consiga a classificação inédita.